Bom, a gente vai agora mergulhar nesse assunto de diferenças culturais. Quais são os principais aspectos de diferenças culturais que a gente precisa enumerar e trazer aqui? Porque essas diferenças culturais acabam deixando suas marcas também na língua, na forma de falar o francês. E aí, a gente tem alguns aspectos. La cuisine, les fêtes, la danse et la musique, langue et dialecte, et les coutumes culturelles. Eu vou ler em francês e depois explico em português. L'ensemble des aspects culturels transforma aussi le langage. Dans tous ces pays, on parle français et c'est la même langue. Cependant, quelques petites différences apparaissent. Não importa se é o francês da França, do Canadá, da Suíça, da Bélgica, do Burkina Faso, do Cameroun, de qualquer lugar, é a mesma língua. Então, as principais estruturas da língua, elas vão ser respeitadas. Assim como, por exemplo, português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, é uma única língua. Mas ela vai ter as suas diferenças culturais, de aspectos culturais, que vão aparecer. Às vezes na pronúncia, às vezes em algum detalhe que as pessoas não usam de determinada forma, apesar da língua culta ser a mesma. Isso já responde uma pergunta que recebo demais, que é... Mas Elisa, será que se eu falar, aprender francês com você, por exemplo, que é francesa, né? Eu vou conseguir entender em outros países? Você vai conseguir, porque inclusive a gente sempre tem nos idiomas a norma culta, que é o idioma... Eles usam, às vezes, a palavra puro, e eu odeio isso, porque não se trata de pureza, se trata de... Daquilo que, hegemonicamente, a gente usa como o padrão. E o padrão do francês no mundo é o francês da França. Então, inclusive, dentro da França a gente tem diferenças regionais também, de vocabulário, de sotaque, mas a gente usa o francês da região de Paris como o francês padrão, tá bom? Mesmo se você estudar no Canadá, você pode aprender o francês da França. E se você usar o francês da França ou do Canadá em outro país, também vão te entender. Pode ser que não conheçam uma palavra ou outra, mas a comunicação tá priorizada. Alors, c'est parti. Outros aspectos são les différences géographiques. As diferenças geográficas acabam também transformando a linguagem. Quais são os aspectos dessa diferença geográfica? Então, quando a gente vai falar sobre uma cultura, sobre um país, sobre uma forma de falar um idioma, todos esses aspectos acabam tendo influência sobre o sotaque, sobre tudo isso que a gente tá conversando. Mas, lembrando, se trata sempre do mesmo idioma. Agora, quais são as diferenças linguísticas? A gente vai começar a mergulhar. Bom, você já tá vendo que a aula de hoje é recheada de compreensão de francês, porque eu vou ler mais um textinho aqui em francês e acompanhe. Isso aqui, inclusive, você pode repetir quantas vezes você quiser, pra ir lendo comigo em voz alta. A gente vai começar a discutir se há uma diferença linguística, ou seja, as diferenças na forma de falar. Só deixa eu falar uma coisa, um ponto importante, que eu vejo muita gente errando aí. Quando a gente fala assim, ó, Tem gente que porque vê o N, apóstrofe, já acha que é uma negação. Só que, na verdade, esse N, Q, né? A gente tem o N, apóstrofe, depois tem o Q, apóstrofe. Isso significa apenas, não é uma negação, é um apenas. Então, aqui, na verdade, a tradução seria existe apenas uma língua francesa, como a gente já viu, quando mais diferentes aspectos transformam a forma de falar. De maneira geral, todo mundo se compreende, mas um percebe de diferenças culturais e régionales na forma de falar. Por exemplo, a pronunciação de voiella. A pronuncia das vogais é um dos aspectos que pode mudar de país para país. E, antes de mais nada, eu preciso te falar que eu vou tentar imitar alguns sotaques, mas eu não sou uma pessoa muito boa para isso. Nem em português, nem em francês, nem em língua nenhuma. Então, apesar de saber falar os idiomas, olha que loucura, né? Eu vou tentar te mostrar aqui alguns exemplos, mas é legal você tentar buscar esses exemplos também em outras, com pessoas dos países mesmo, tá? En France, les voielles sont souvent nasalisés. Por exemplo, un bon vin. Un bon vin. Essa expressão, um bon vinho. Un bon vin. Se pronuncia diferentemente que o Québec, ou não dirá, e aí deixa eu tentar falar. Se tiver alguém do Québec aqui, vai me matar. Un bon vin. Un bon vin. É menos nasalado. Eu não sei como que é menos nasalado, porque eu escuto mais, tá? Au Québec, la diphtongaison des voielles est plus marquée. Par exemple, pat, pat. Eles falam meio assim, quase como se tivesse dois As. É prononcé diferentemente de la façon dont on le dirait en France. Na França, a gente fala pat, pat. E eu acho que no Québec é pat, pat. Uma coisa assim, quase óbvio, né? Então, a gente tem algumas diferenças. Isso quer dizer que você não vai entender? Não, você vai entender. Mas é importante você saber. Inclusive, se eu vou, por exemplo, você está aprendendo francês que você quer ir para o Canadá, é importante ouvir bastante francês do Canadá, tá? Da mesma forma, no francês regional. La prononciation des consonnes. Às vezes, a gente pode ter algumas diferenças na forma de pronunciar as consonnes também. Por exemplo, en Belgique, certaines consonnes sont adoucées ou omises, como le R dans fermé. Fermé. Prononcé fermé. E na França, a gente fala fermé. 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 É a mesma palavra. Se você falar fermé, todo mundo vai te entender, vai dar tudo certo. Então, esse é, para mim, o ponto principal da nossa aula é você entender isso, que o que importa é a comunicação.